Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô de boa, beleza? Galera, primeiramente eu queria pedir desculpa por eu não ter gravado o vídeo até esse tempo E eu desculpa mesmo porque eu não tava dando tempo E galera, se vocês perceberem que o meu rosto tá meio baixo, porque eu tô numa viagem E aí os hóspedes, eu tô aqui na sala, tá ligado? Tipo, tem o meu irmão que tá dormindo aqui do meu lado E é assim, né? Também eu quase que vi minhas costas, né? E eu já saí do hospital em Guarinos, já saí lá, né? Mas aí, eu... Eu ganhei... Acho que eu nem mostrei a pão Eu tiveram mortes O Frank O Pio, conseguiu levar um monte Então galera, tá assim E galera, eu já vou pedindo pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal E ativar as notificações no sininho, beleza? Que vai ajudar muito E se vocês perceberem que eu tô no sininho um pouco É por causa que... Tô gripado, tá bom? Mas... Bora lá numa partida Eu vou de... Vou de Daryl Michelle, eu posso passar pro level 8 E meu boom Mais um level Level, eu consigo passar ele pro level 9 E eu quero muito Então, bora lá chocar Uma partida E a gente vai nos lucros, tá bom? Eu tô gravando o vídeo É 11 horas da noite E aí, provavelmente Vou deixar ele postar a noite toda Tá? Mas por favor, galera Deixe seu like Se inscreve no canal Porque se fizer isso Eu vou ficar muito feliz Tá? Tem o Frank ali E já tô coletando essas caixas aqui Que ninguém tá aproveitando Ai caralho Vem aqui, Frank Frank Cadê que o Frank? Morreu Tá bem Porque... Eu não gosto muito de Frank nesse mapa Porque ele se rita pra caralho Nossa, quase que pegou em mim Sério Nossa Nossa, aquele oprimo ali Tá cagado de vida Tá, mas eu vou pegar essa caixa aqui E eu já quero desaparecer do mapa Tem 5 pessoas Eu quero ganhar isso aqui Porque... Galera, eu posso explicar Porque não tava dando pra gravar vídeo Por causa que Não tava dando muito tempo Aí Aí como é que ficava? Aí não dava pra postar vídeo Vocês entenderam a situação? Aí Acabei de morrer aqui, né? Mas ganhei o microfone Aí Tipo, era escola Tipo, eu tava tentando postar vídeo No PS4 Que meu primo emprestou pra gente E aí Só que eu não tava dando Porque eu perdi minha conta uma vez E aí a conta do YouTube Que eu deixei logada lá Eu perdi ela No PS4 Então no caso Pra logar ela de novo Tem que fazer Muita coisa lá Colocar e-mail da conta A ceia Tudo do e-mail da conta Do PS4 E aí ficava meio complicado, né? Porque Eu não sabia Era só meu irmão que sabia E Eu não gostava de fazer essas coisas Porque ele achava que Dava algum problema E aí eu falei Deixa quieto Depois que eu não fazer minha conta E eu vou Colocar minha conta do PS4 Vem aqui Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Deixa eu correr Eu carrego Super Eu não quero morrer Por esse Caralho Morre Eu tô jogando bem, né? Porque Eu não tava jogando Conseguindo jogar muito Nossa, que isso? Que isso? Eu vou morrer Corre Eu quero chegar por costas Nele Sai daqui, Bibi Eu não tô jogando mais de Bibi Por causa que O seguinte momento Porque ela tá Na classe 20 E eu não sei jogar muito Tipo com os Brunan Com essa 20 lá, né? Porque eu tenho um pouco de medo De perder o Silvio Vamos ver aqui Meu irmãozinho Ele tava jogando Não era eu, tá? Era meu irmãozinho Que ele pegava no celular de vez em quando E jogava E aí Ele ficava o tempo todo E aí eu tava com 6 mil Que tava aqui, né? Acho que eram 6 mil e 50 250 250 E aí não deu E aí não deu Entendeu? E ele tava perdendo muito proféu E ele não criou nesse amistoso Aí eu falei Ah Deixa, depois eu recupero Só que como eu não tava jogando muito Ele acabou perdendo muita coisa Eu falei Nossa O que que eu vou fazer? Aí eu tô tentando recuperar, né? Amanhã mesmo Eu vou tentar gravar um vídeo Tá? Eu tô aqui no Mato Grosso Eu saí de Goiânia Tô aqui no Mato Grosso Como eu falei Eu tava no hospital Com os quebos das costas E eu já voltei pra casa, né? Tô aqui deitado na cama Ah Será que Pegou nele aqui Posta Não, 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 não Corre Eu acho que essa aqui Eu não vou Acho que essa aqui Eu não vou ganhar, não Porque Meus power up E tem um bo ali no Mato Acho que tá com seis Nem dá Eu quero pegar meu negócio E eu quero dar uma rolada Isso aí Nossa Que agressivo ele, velho Que? Que? Os dois são de timinho, mano Tá, mas ganhamos dois Aqui, Croféu Tá tranquilo Bora lá Também, galera Eu já quero pedir pra vocês Pra Passarem esse vídeo Pros amigos seus E mandarem eles Inscreverem no canal Pra ajudar aqui no canal E se inscrever Se bater aqui Inscrito Eu já vou estar muito feliz Talvez Durante o meio da semana Eu não consiga gravar vídeo Mas eu vou fazer O meu máximo Pra gravar vídeo Se não der pra gravar vídeo Você já sabe, né O que acontece Basa Que? O que, mano? Nunca que o Marcelo Faz isso, tio Ah, mano Tá Vem nunca O vídeo vai ficar com Uns 15 minutos De duração Preto Mas vê o vídeo inteiro Por favor Era aqui, mano Mano Vou espancar esse cara Pra me tirar Não, mano Eu não quero time Caramba O cara não entende Que o jogo Não é pra time Também não quero Perder essa conta, né Porque Vai que ela dá Ban, né Não sei Que, mano Eu vou vazar daqui Nossa, véi Eu sou mais forte que ele Agora eu saio daqui, mano Que isso Ah, agora eu vou ficar Só fazendo time Mano Olha que palhaçada Palhaçada, mano Palhaçada, mano Os caras só ficam fazendo time O jogo não é feito Pra fazer time, não Ai, caramba Eu tô com medo Daquele Vem aqui Boa Primeiro Segundo é vitória Tá bom Ah Não chegar Levou um Quarenta Dezesseis Classe dezesseis Com ele, véi Conseguimos aqui Esse vídeo vai ficar Com um pouco de duração Tá Mas bora lá Bora Eita, plano Corre Nossa, mano Toma Receba Nossa, mano Aquele bully Vai morrer Tio Para que ele morra Seu gay Pirado Nossa, mano Eu vou morrer Que isso, mano Que isso, tio Que isso, mano Acho que eu recebi Só um pouco De croféu Cinco Tá Mais um croféu Bora lá Vai Galera Vamos bater Cinco likes Nesse vídeo Pode ser Vai Vem Queria Então Vem Vem Aqui, seu gay Nossa, corre, mano Calma Agora eu não vou brincar Mais com ele, não Senão ele vai me matar E aí Eu não quero morrer O que? O que? O que? O que, mano? Ah, velho Corre no croféu, mano Meu Deus Meu Deus Bora ter um spike aqui Será que isso aqui é má Pra ver spike? Não sei Que isso, fiado Sai daqui Sai daqui Eu falei Sai daqui Mano Eu quero Mano Eu quero Estraçalhar Esse cara Corre Ah, não Sério Sério aqui Spike Sério 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 Nossa, que cagado Se eu morresse aqui Nossa Sem quanto O croféu Eu ia perder Com aquele spike ali Corre Corre Ao menos Insisto Quero ficar O que, mãe? Não O que é? Corre Garota Isso Nego Aqui Isso Gai Deixa eu piar de merda Aí Pelo menos já passou né Mas bora lá Bom galera O vídeo vai ficando Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Compartilha Meu canal com os amigos E Tamo junto tá Amanhã eu vou gravar mais vídeo Eu já vou botar esse vídeo aqui pra Pra editar ele Tá Então falou galera Tamo junto e fui Tchau 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 Tchau